Gente, começando Sonic Forces. Estágio 1, Colina Verde, Vale Perdido. Sonic, as forças de Eggman estão surgando para a cidade. Nós precisamos você agora. Espere, Tails. Estou no caminho. Nós não temos tempo para perder. Deberia descançar um pouco. Mano, olhe o tamanho dessa coisa, acho que todos os tipos de coisas aparecem quando o seu neighborhood se torna em um deserto, você não vai ser um cheiro. Eu gosto mais de três vezes. Mais de dois vezes também é legal. Há sanda em todos os lugares, a Green Hill parece muito mais como a Sand Hill agora. Agora, esse lugar é um prazer! Obrigado, Eggman! Um dos meus locais favoritos são todos ruins! Isso é para o Green Hill, mas a cidade deve ser perto. Vamos preparar para ação! Sim! O que é isso? 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 Você está bem perto, amigo. Sim, é assim que eu vou fazer. Ok, vamos acabar com isso, Eggman! Vai ser o seu final, Sonic. Veja o poder do meu mestre final! O que é isso? 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 O Tails? Eu preciso saber o que está acontecendo com esse cara! Estou tentando, Sonic, mas essas leituras estão todos desculpadas. Eles não fazem nenhum sentido! O Sonic! Putz, grila, mano! Sonic foi derrotado, ó! Agora o mundo é o controle da Eggman. Eu não conheço quem é essa no meu carro. A Eggman é inestimável! Sem o Sonic, as pessoas estão perdendo a esperança e dando ao desespero! O desespero é um luxúrio que não temos! Eu ainda sonho de que o Sonic esteja conosco! Você acha que ele pode ser? Eu sou um optimista, mas também sou um realista. O Sonic está fora, Amy. E o Tails é só perdido! Se nós vamos ganhar, temos que fazer isso sem eles! Os Estados Unidos estão mais doentes realistas! Há várias vezes que nunca fiz isso, gente! Mas estou com medo de que nós temos que fazer nosso próprio milagro! A Eggman está todo mundo terrifício! Se nós queremos que as pessoas se ralhe, nós temos que mostrar que a força não apenas vem de números! Não todo mundo está terrifício! Não é um novo recruta que nos acompanha hoje? Sim! Um sobrevivor da cidade, certo? Estou acessando o fio agora! Um novo recruta! Um novo recruta! Tem! Machuca-te! Um novo recruta. Um ほói. Um novo recruta! Um novo recruta! Um novo recruta! Uh Younger Allez! Um novo recruta! Um novo recruta… Deve ser resolvYou! Vamos ver! Esse é o nosso recruta! É uma zoa forte, não? É uma zoa forte. É uma zoa forte, não? E eu não sei como que a velocidade está feia. Isso é uma zoa forte. É uma zoa forte. O케. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. 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 Um abraço aos cavalheiros e um beijo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí.